Começou no sábado e segue ao longo deste mês a campanha de multivacinação em moradores da zona rural de Três Lagoas. A ação tem foco em pessoas de todas as idades e o objetivo é manter o calendário vacinal atualizado. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas estão desde o fim de semana percorrendo a zona rural para a campanha de multivacinação de 2020. O trabalho é uma campanha de atualização do cartão de vacina de todas as pessoas que residem no campo. Estão sendo disponibilizadas doses de vacina contra poliomielite, hepatite B, febre amarela, tétano, tríplice viral, HPV, meningite, tétano e gripe. Na lista das vacinas disponíveis nesta campanha tem a da tríplice viral, que imuniza contra o sarampo, a cachumba e a rubeula. O sarampo, inclusive, é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus e pode ser até fatal. A única maneira de evitar o sarampo é por meio da vacinação. O vírus se instala na mucosa do nariz e dos seios da face para se reproduzir e depois vai para a corrente sanguínea. O sarampo é tão contagioso que uma pessoa infectada pode transmitir a doença para 90% das pessoas próximas que não estejam imunizadas. A campanha nacional do Ministério da Saúde começa oficialmente hoje, mas em Três Lagoas a ação já iniciou. E a campanha também mira nos moradores da zona rural. Veja como será o cronograma de atendimentos. Amanhã, das 8 às 11 horas da manhã, as equipes de saúde estarão na Fazenda Santa Maria e também vão atender as famílias da Fazenda Ruivinha. A partir do meio-dia, atendem na Fazenda Senhor Sudário. Na quarta, das 8 às 2 da tarde, a ação ocorre na Escola Antônio Camargo Vera Cruz. Na quinta de manhã, o pessoal da saúde estará no sítio São Pedro e no sábado, das 8 às 10 da manhã, no Bar do Careca e à tarde, na região do Batuíra. Na terça-feira, dia 13 de outubro, as equipes estarão no distrito de Garcias durante toda a manhã. E na quarta-feira, o pessoal estará no distrito de Arapuá e no assentamento, 20 de março, das 8 da manhã às 3 da tarde.